Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês a minha lista de favoritos de 2020. Todos os livros que esquentaram o meu coração e merecem estar nesse ranking de favoritados de 2020. O ano não foi fácil, mas pelo menos esses livros estavam junto conosco pra gente superar, né gente? Pelo amor de Deus. Mas antes, é sempre bom lembrar, caso você ainda não seja inscrito desse canal, não se esquece de já se inscrever, deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e também me seguir lá nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Há pouquíssimo tempo atrás eu gravei os piores livros de 2020. Eu espero que não tenha sido tão polêmico assim, estou gravando em sequência. Porém, eu já vou dizer pra vocês que este vídeo é completamente amorzinho. É só carinho, é só livros incríveis que esquentaram o meu cocoro, que fizeram com que tudo fosse ainda mais incrível nesse ano de 2020. E realmente são livros que transformaram tudo de algo ruim pra algo fantástico. Então eu vou dizer pra vocês os sete livros que eu amei ler em 2020. Mas antes, como eu disse, eu já fiz um vídeo dos piores livros do ano. Já vou deixar linkado aqui nos cards pra você conferir. Tá imperdível, eu falei bastante, eu espero que ninguém se ofenda. Eu super, super recomendo de você dar uma passadinha lá pra ver depois, viu? Bom, o ano foi longo e eu decidi elencar só sete livrinhos aqui pra mostrar pra vocês. E sem mais delongas, vamos começar com o sétimo livro. E adivinha? O sétimo livro também é o sétimo livro de uma série. E nesse caso é Lembrança da Saga Mediadora, escrita pela minha amada Maggie Cowboy. Esse ano eu fiz a releitura dessa série e foi incrível. Gente, simplesmente amo ler 10 estrelas. Realmente foi uma experiência incrível revisitar toda a série principal, né? Que chegou até o 6, que é o último, que é o Crepúsculo, se eu não tô enganada. E ler esse livro, que é o que acontece depois do livro principal, da saga principal, né? No livro 6. E foi incrível. 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 Lembrando, se você quiser conferir a minha resenha, todas as resenhas vão estar aqui na descrição de todos os livros que eu falei aqui. Provavelmente, se eu não tô enganada, todos eles têm resenha, tá, gente? Então é só conferir aqui na descrição, tá tudo lá, prontinho pra você clicar e dar uma olhada na minha opinião mais profunda por cada livro aqui, tá? Lembrança, incrível, 10 estrelas. Gente, incrível. Incrível, incrível, incrível. Revisitar todos os personagens que eu passei a minha infância lendo foi uma experiência fantástica. Logo no começo do ano, então eu super recomendo, se você ainda não leu A Mediadora, é uma série fanto juvenil, obviamente, escrita pela Meg Calbot, que é uma das minhas autoras favoritas, inclusive nos dias de hoje. Eu, uma mulher de 26 anos, exatamente. É pra todas as idades e lembrança foi um encerramento com chave de ouro, um pouco mais maduro, obviamente, porque ela tá conversando com o público dela muito mais evoluído, mais maduro. E foi incrível, eu super, super recomendo. Número 6. Bom, esse livro na realidade não está aqui comigo, porque eu emprestei pra minha vovó, mas é um chiquilite. E eu já digo pra vocês que é seto pra dois. É muito difícil um livro chiquilite estar nos meus favoritos. Já tinha lido Sophie Kinsella, Marian Kales, e não são autoras que geralmente permeiam ali dos meus favoritos. Mas Teto pra Dois é completamente diferente. A gente tem uma temática mais pesada, com uma história um pouco mais profunda dos personagens. Então, todos os dois personagens são extremamente gostáveis, são queridos. Os personagens coadjuvantes também são importantíssimos pra saga e fazem toda a diferença pra composição da obra, sabe? É incrível, é incrível. Eu super, super recomendo, inclusive. É um livro muito rápido de ler, eu inclusive li em um dia, exato. E ele me deixou com um coração quentinho, me deixou com um coração palpitante. Eu recomendo, se você quiser, inclusive agora no final do ano, dar uma abaixada nessa doideira que foi 2020, Teto pra Dois é uma recomendação pra deixar você tranquilo e apaixonado. Número 5. Bom, esse livro é o terceiro livro de uma série que eu amei ler. Gente, eu fiquei viciada, eu fiquei baixando fanart, no telefone. Inclusive, a minha capa do telefone é dos protagonistas, porque eu fiquei extremamente tocada. E o livro em questão é... A Memória de Babel. Jesus, gente, eu nem sei o que falar. Porque esse livro, apesar de muita gente ter odiado, porque eu acho que a Ofélia, que é a protagonista principal, não teve lá a sua evolução desejada, né, justamente porque no outro livro ela evoluiu como um personagem. Eu achei, sinceramente, que ela evoluiu aqui, mas não é todo mundo que teve essa perspectiva. Mas eu, eu amei a Ofélia nesse livro. Ela vendeu pra mim completamente o terceiro livro da Passa Espelhos de uma forma maestral. E eu amo, amo, amo o relacionamento do casal principal. Não importa se você não gosta, gente, pelo amor de Deus, eu vou defender eles, sabe? Eu vou tatuá-los na minha testa. O casal principal é incrível e eu amo esse livro. Estou doidíssima pro quarto livro dessa série. E o último, se tudo der certo, se a autora não quiser enfiar mais um goela abaixo, ano que vem, vem aí o quarto livro dessa série. Gente, por favor, leiam a Passa Espelhos. Vamos fazer com que a Morro Branco entenda que esse livro é fantástico. Número 4, quarto colocado, é sobre mitologia. Bom, é o único livro que eu li sobre mitologia neste ano, apesar das minhas propostas de leitura, inclusive, que não aconteceram. Já vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo que eu fiz sobre metas que eu iria cumprir em 2020. E tem diversos livros sobre mitologia que eu cito lá. Vai lá conferir, tá aqui nos cards. Mas o livro em questão é Mitos, do Stephen Frey. Gente, esse livro, se você gosta de mitologia, não deixe de ler mitos. É incrível. Gente, esse livro, esse livro, esse livro conta sobre mitologia de uma forma romântica. Isso é muito difícil. Se você gosta de ler livros mitológicos, sabe que muitas vezes a escrita, pra contar um pouco pra gente sobre essa história de deuses heróis, enfim, é muito Ilíada e Odisseia. É muito gostoso de ler, ainda assim. Porém, gente, nada se compara à leitura de mitos. É fantástica. Eu, logo nas primeiras duas páginas, inclusive, eu já estava fanática. Vou deixar linkado na descrição pra você conferir o meu surto completo falando de mitos aqui nesse canal, tá? Incrível. Cinco estrelas favoritado desse ano. Uma leitura de Tirar o Chapéu. Parabéns, Stephen Frey. Você transformou o meu sonho em realidade. Eu sempre quis ler um livro que falasse de mitologia do jeito que ele falou aqui. Sério. Chegamos aos top 3. Gente, vocês estão preparados? Porque só tem livrão. Só tem livrão. O terceiro livro. Será que vocês adivinham qual é o terceiro livro? Acho que deve ter um parâmetro ali dos favoritos, meus favoritos desse ano. Mas não tem como deixar de mencionar. Sol da Meia-Noite. Cadê linha de Crepúsculo? Au, au, sou eu. Gente, Sol da Meia-Noite me proporcionou uma leitura que eu não tinha tido contato antes. Eu fiz a releitura, como eu disse aqui no começo desse vídeo, de A Mediadora. Foi uma leitura muito saudosista. Me trouxe diversos sentimentos. Mas A Mediadora nunca foi pra mim o que Crepúsculo foi, sabe? Eu era muito viciada em Crepúsculo. Eu já tinha feito, sei lá, sabe? Eu era fanática. Eu era maluca. E esse livro, ler esse livro, passar essas páginas, sentir novamente todo o ambiente de Crepúsculo, foi... não sei, gente. Eu acho que só um astrólogo pra explicar pra vocês como é que eu posso explicar um troço desse. Não tem como. Sol da Meia-Noite é um fanservice pra todo mundo que já leu lá os 12 capítulos lançados. Finalmente, a Stephanie Meyer quis dar um presente pro fã. E graças a Deus foi nesse ano de 2020, porque estávamos precisando. Eu nem sabia que precisava, porém precisava. E a leitura... Enfim, eu tenho um vlog completo da leitura de Sol da Meia-Noite. Lá tem todo o surto. Você vai entender o que eu tô falando. Mas é um negócio extra-corpóreo. Aquela doida, né? Mas é real, gente. Nunca senti algo que senti lendo Sol da Meia-Noite. Top 2! E eu vou trazer pra vocês um dos livros que eu senti a máxima conexão esse ano. Esse livro. O segundo livro é... Eu fiquei muito pensando se eu ia colocar ele em primeiro ou em segundo. Mas o primeiro livro é muito importante pra mim. Eu achei que foi uma experiência ótima. Esse livro... Esse livro é diferente. Eu amei. De uma forma que vocês não estão entendendo. Mas o outro... Enfim. Ai, gente. Gente, eu não sei nem o que dizer. Eu tô muito... Ai, o júbilo. O segundo colocado pra mim foi... Guia pra assassinos sobre amor e traição. Eu já falei muito desse livro aqui nesse canal. Porque é incrível. Gente, a gente tem um livro que se passa na era elisabetana. Exatamente, nós temos um casal de protagonistas. Que um tá tentando matar a rainha Elizabeth. A regente naquela época. E o outro tá tentando achar quem quer matar a rainha Elizabeth. E eventualmente os dois se apaixonam. Só que é muita coisa incrível nesse livro. Principalmente porque a gente tem um personagem bissexual na época... Sabe? Na época regencial. É incrível. Esse livro... Eu vou pregar esse livro pra todas as pessoas. Vocês precisam ler Guia pra Assassino sobre Amor e Traição. E falar tão rápido quanto eu. A partir do momento que você conseguir falar Guia pra Assassino sobre Amor e Traição. Da maneira que eu estou falando agora. Você é um guiete. Um fanático. Sobre Guia pra Assassino sobre Amor e Traição. Exatamente. Ai, meu Deus. Já entenderam, né? Ok. Vamos pro próximo? Tá todo mundo ansioso pro último livro? Eu trago pra vocês então o último livro. E o primeiro colocado de favoritos desse ano. Que eu tenho certeza que vai ser muito difícil destroná-lo por um longo período. Porque a experiência de leitura dessa série vai se demorar pra se repetir, gente. Sério. E o favorito, ou melhor, favoritos pra mim foram a trilogia dos ladrões. Dance of Teeves. Dance of Teeves, Val of Teeves. Esses dois livros, gente. Eu li esses dois livros esse ano. E não tenho o que dizer, somente sentir. Esses livros são uma obra-prima. Eu já conheci a Mary Pearson. Eu já li a série das Crônicas de Amor e Ódio. Não me apaixonei pelos livros do jeito que eu me apaixonei por essa história. Gente, a mulher cresceu e evoluiu de uma forma. A escrita dela mudou completamente. Ela fez com que os personagens fossem muito mais que tridimensionais. Pra mim, existem personagens assim. Existe venda. Existe a boca do inferno. Existe absolutamente tudo. Porque a autora me vendeu magia. Eu acho que quem leu esse livro, eu sei que eu li muito depois da hype. Mas sinceramente, pessoas, vocês precisam fazer isso por vocês. Leiam A Dinastia dos Dragões, né? Ou melhor, A Dinastia dos Ladrões. Porque é uma série de livros que vai contar a história de pessoas reais. Que não são reais, são ficcionais. De uma ambientação fora de sério. A ambientação dessa autora é como eu disse no meu vídeo de resenha. Gente, enquanto você tá lendo esse livro, você consegue ouvir o barulho das pessoas conversando. Você consegue ouvir o barulho da carroça. Você sente o cheiro do deserto. É fantástico. Tenham essa experiência e falem aqui nos comentários pra mim. Se você já teve, é ou não é mágico? Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui pra vocês todos os livros que fizeram companhia pra mim. E que aqueceram meu coração nesse ano conturbado de 2020. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais foram os seus favoritos. Eu tenho certeza que foi um ano super necessário pra literatura. E os livros fizeram parte essencial pra que a gente não pirasse nessa quarentena, né? Eu espero mesmo que o ano de vocês tenha sido incrível. E a gente, com certeza, vai ficar ainda mais junto no ano de 2021. E tudo vai ser ainda mais incrível. E espero muito, muito melhor. Obrigada pra quem chegou até aqui. Sempre lembrando, pra ajudar esse canal a crescer ainda mais, por favor, já se inscreve. Deixa seu joinha aqui nesse vídeo. E também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição. Tá bom? Muito obrigada e a gente se vê logo mais no próximo. Tchau!